Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Acabei de gravar um vídeo agora, né? Coloquei um vlogzinho aí e já vim correndo para gravar esse outro vídeo aqui, pessoal, que é da pronta entrega, que tá uma bagunça, gente. Olha isso, ó. Tem que organizar tudo aqui, né? Tá bem bagunçado, ó. Então, chegaram essas caixas aqui, chegou duas caixas da Natura e uma da Jequiti, ó. Já coloquei alguns produtinhos aqui, já coloquei preço, ó, em algumas, em alguns produtos, né? Já estão com preços e agora a gente vai organizar. A gente não, né? Eu. Vou limpar aqui e organizar, gente, porque olha isso. É produto, é coisa. Isso aqui foi tudo no dia dos namorados ainda. Olha, eu precisei bagunçar mesmo aqui, porque tinha muita coisa pra... tinha cliente pedindo pra montar kit, né? Então, eu vim pra esse cantinho aqui e fiquei organizando aqui mesmo, pegando os produtos e já colocando nas cestas, né? Aí, por isso que ficou assim, ó. Tem saco aqui. Olha só. Então, gente, vou dar uma organizadinha aqui e daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Gente, separei aqui várias caixinhas de sabonete, ó. Já tirei o sabonete de dentro, né? Fazendo esse modelinho aqui. É... porque vende mais rápido, né? Aqui na loja. Eu sempre... sempre que chega caixa de sabonete, eu sempre faço assim, coloco dentro do saquinho, né? Coloco um lacinho, porque já fica um presentinho pronto, ó. E as pessoas vêm muito atrás. Então, sempre que só tem um, dois... Às vezes eu nem deixo faltar. Eu já faço... já pra deixar de pronta entrega, né? E tem esses kitzinhos aqui também que eu vou montar. Esse kitzinho não, a caixinha, na verdade, né? Essas caixinhas aqui foi do dia dos namorados que eu fiz. Sobraram essas três aqui, ó. Que não deu tempo de fazer. Aí eu tô com os sabonetinhos da Jequiti aqui. Esse aqui é da Natura. Eu vou montar daqui a pouquinho e mostro pra vocês também, tá? Já comecei a arrumar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Já limpei. Essa parte aqui também. Esse ladinho aqui já, né? Mas ainda falta terminar ali embaixo, ó. E aqui em cima também. Eu só limpei, mas ainda falta tirar umas coisinhas, ó. Então tá assim. Vou terminar de fazer as caixinhas de sabonete aqui. Depois eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, montei. Olha como ficou lindo as três opções. Olha isso. Eu amei, pessoal, ó. Esse aqui eu coloquei quatro sabonetinhos da Jequiti. Do Senzi. E coloquei uma bonequinha com chaveirinho, ó. E esse daqui também. É igual. Só muda a cor da bonequinha e da roupinha, né? Achei que ficou lindo. Não sei quanto que eu vou vender ainda. E esse daqui, gente, é sabonete da Natura. Quatro sabonetes. Aí eu coloquei aqui um creme de mão. Que tinha... Eu peguei ele na promoção já faz um tempinho, né? Tava aqui. Aí eu achei que ficou lindo também. Uma lembrancinha bonitinha, né, gente? E simples, mas bonita, né? Aí agora eu vou... Sim, pessoal. Já coloquei as caixinhas de sabonete também, ó. Fiz várias. Fiz mais, ó. Então, coloquei elas aqui embaixo. Mas depois eu vou organizar pra colocar mais em cima, né? Porque sabonete é bom ficar à mostra, né? Então essa parte aqui tá toda limpa já, ó. Toda organizadinha. Já tem esse kitzinho aqui que eu tinha esquecido dele. Tinha deixado ele lá em cima. Aí eu vou arrumar um cantinho dele pra expor, tá? E ainda falta limpar e organizar essas baguncinhas aqui de baixo, ó. Então eu tô fazendo de pouquinho em pouquinho, gente. Porque dá trabalho, viu? Limpar tudo, passar o pano, limpar um por um, né? Tirar as mosquinhas mortas que ficam sempre no cantinho. Mas essa parte aqui já tá ok. E é isso. Daqui a pouquinho eu volto pra concluir, né, gente? Com o serviço concluído. Dá trabalho, viu? Gente, terminei de limpar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, né? Hoje já é um outro dia. Eu comecei esse vídeo, acho que já tem uns cinco dias, pessoal. Ou mais. Acho que tem mais de cinco dias já. Mas aí não deu pra terminar antes, né? Porque eu tive que viajar. E, enfim. Tô concluindo hoje, tá, gente? Mas já tá tudo organizadinho, ó. Deixei esses sabonetinhos aqui e esses hidratantes aqui separados. Porque eu vou montar mais kits. Vou montar mais lembrancinhas, né? Porque eu tô precisando. Tem umas caixinhas ali ainda. Então, eu vou aproveitar pra montar. Por isso que eu deixei aqui separadinho, ó. Aqui embaixo ficou uma baguncinha ainda, ó. Porque não tem como, né, gente? Não tem como organizar tudo e não deixar nem um pouquinho de bagunça, né? Deixei esses jarrinhos aqui também aqui em cima. Porque eu tô pensando de montar algumas lembrancinhas com eles também, ó. Os outros estão ali embaixo mesmo, tá? Aí deixei esse lacinho bola aqui pronto também. Tem outros ali embaixo que estão prontos também. E eu vou montar nessas caixinhas aqui, ó. Tem quatro caixinhas dessas daqui. Vou botar com hidratante, com sabonete. Enfim, depois que eu montar eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Mas o vídeo foi esse, tá, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar um like, tá? Um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!